Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação sobre a atualização, dessa vez é com as skins definitivas de todos os dinossauros e também algumas animações extras, como por exemplo do Pax Cefalossauro lutando contra outro dinossauro pequeno. Vou mostrar aqui para vocês, então vamos lá. Primeiro a gente vai liberar então o Albertossauros, que eu quero mostrar aqui as 4 skins que a gente tem dele. Vamos lá, já vai estar saindo aqui primeiro a sua skin padrão, que a gente na verdade já havia visto antes, né? Mas mesmo assim é bom rever todas elas, em ordem. Aqui então a nossa skin esbelta, meio cinzinha, eu não curti tanto assim, mas tem outras skins aqui que são mais legais. Eu já vou liberar todas em ordem aqui. Tem essa verdinha aqui, que a gente também já viu no vídeo anterior. Para quem não sabe, a gente já tem dois vídeos da atualização, então caso você não tenha visto, vai aparecer aí no card ou no final do vídeo. Beleza então, aqui vai sair agora a penúltima skin, desculpa. Vamos lá. Essa aqui já é mais bonitinha, né? Como eu falei, a maioria das skins tende a utilizar aquelas mesmas manchas. Essa aqui você pode ver que já é um pouquinho diferente, embora ainda tenha aquele detalhe de mancha no corpo do Albertossauros. E agora sim, de fato, é a última skin. Olha aqui. Bem bonita, né? Muito linda. E novamente com os detalhezinhos de mancha ali nele, como eu já havia falado. Bem legal, ó. Bem legal. Eu curti mais, claro. Da azulzinha. Que de fato eu acho que até é a melhor mesmo. Não é nem porque eu gosto de azul. Mas porque de fato, se tu olhar aqui todas, eu acho que é a melhorzinha. Essa aqui também é legal, ó. Não sei o que vocês acham. Fale aí nos comentários. Agora vamos liberar o Ouranossauro. Vamos lá em ordem também. O Ouranossauro, vocês provavelmente já devem ter visto quase todas as skins. Porque eu já mostrei antes, mas faltava uma, se eu não me engano. Mas aqui temos a skin padrão, como vocês podem ver. Eu vou aproveitar também aqui, ó. E mostrar. Aproveitar que eles estão saindo agora. E aqui mostrar o ataque do Albertossauros. Pode ver que ele tem... Ele é meio diferente dos outros dinossauros de Medport. Ele dá meio que um ataque de frente. Eu achei um pouco diferente. O que vocês acham? E aqui, a segunda skin. Muito linda também. Eu não gosto muito do detalhe verde, mas nessa aqui ficou legal. No Ouranossauro, na verdade, todas as skins verdes eu curti bastante até. Embora eu não goste. Olha essa aqui, ó. Muito linda. Eu acho essa a melhor skin no Ouranossauro. E você, o que que acha? Deixa aí também nos comentários. Aqui tá o Albertossauro lutando um contra o outro. Vamos ver. Lembrando, né, que o Ouranossauro tem zero de defesa. Então, ele acaba sendo bem fraco. Aqui temos aquela skin branca, que vocês também já viram. Olha aqui, ó. O Albertossauro acabou de caçar. Coitado do Ouranossauro, velho. E aqui temos a última skin do Ouranossauro. Olha que legal. Esse verde também ficou bem bacana. Aí, ó. Saiu todos. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui. Albertossauro contra o Albertossauro já acabou. Beleza. Alguns Ouranossauro escorrendo pra lá e pra cá. Vamos ver ele se alimentando aqui, ó. Ah, não tem muita diferença dos outros carnívoros da Medioporte. Mas é legal que ele meio que bota a cabeça pro lado, né? É interessante. Interessante. Vamos liberar aqui o Velociraptor pra ver como é que eles se comportam com o dinossauro de pequeno porte. Vamos lá. Enquanto isso, o caos já está se estabelecendo. Lembrando que aqui a gente só está testando as animações. Não são batalhas definitivas, tá bom? Muita gente confunde isso. Mas é só pra testar. Eu estou mostrando aqui pra vocês. Ali, ó. Nosso Albertinho dormindo. Azar, Albertinho. Beleza, então. Aqui o nosso Velociraptor está saindo. Está tudo tranquilo. Eu acho que já está na hora de liberar o último dinossauro aqui da DLC. O Euplocéfalo. Vamos lá com a skin padrão. E depois liberando em ordem. Ele tem 5 skins. Assim como o Oranossauro. Que, aliás, eu estou tentando observar aqui pra ver se algum deles vai ser capturado. Pra gente ter uma visão de primeira mão. Vamos ver. Opa! Aqui, ó. Vamos ver como é que vai ser. O Velociraptor atacando. Pulou em cima. E deitou o Oranossauro. E aqui vamos ter mais um. Opa! Eu vi isso, hein? E aqui, ó. Pegou do lado. Jogou ele longe. E mordeu, né? Na cabeça. Diferente a animação. Diferente. Aqui temos a skin padrão do Euplocéfalo. Olha que legal. Essa aqui vocês já tinham visto também. No meu vídeo anterior, aliás. Literalmente o anterior. E aqui temos mais uma skin. De todos os Anquilosaurídeos, o Euplocéfalo é o que mais diferencia. Eu já disse isso no vídeo anterior. Mas vale refrisar. Porque geralmente os Anquilosaurídeos, eles mudam aqui em cima. Só a corzinha. Esse aqui não. Ele modifica por completo. Bem legal, eu achei. Aqui, ó. O Velociraptor vai atacar, será? Ali já tá saindo a terceira skin, né? Se a gente contar com a padrão. Ou eles só vão se ameaçar. Isso é interessante. E aí, qual é que é? Não, só saiu. Olha aqui, ó. A terceira skin. Uma verdinha. Muito bonita. Aí, ó. Lindo, galera. Lindo. E todos os Anorossauros foram eliminados. Não, coitados Anorossauros. Aqui já vamos ter uma batalha. Lá tá saindo a quarta skin. Mas vamos ver aqui, ó. Como é que vai se sair. Deu uma mordida na cabeça dele. Vamos lá. Rabada na cara. Padrão. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Ele tem quatro e setenta e seis. Tô se encarando aqui os dois. Ó, mais uma vez. E quase. Vai ser eliminado, eu acho. Deixa eu dar uma amostra aqui, ó. Da skin, essa mais escurinha. Opa, eu acho que acabou aqui. Vamos ver. É, acabou. Será que ele vai morrer direto? Ou será que ele vai tomar uma na cara? Tomou uma na cara e... Faleceu, viz. Já era aqui um dos Anorossauros. Aqui, então, nós temos aquela skin que eu mostrei, né? E essa aqui é a última skin. Uma bem brancona. Achei bem da hora. Eu acho que de todas as skins, a mais da hora é essa aqui branca e essa preta aqui, ó. Pelo menos na minha opinião. Dá mais uma olhadinha aqui numa luta. Mas esse Alberto Sauri provavelmente babal. Com vinte por cento e eu tô com trinta e oito. Já vou aproveitar e liberar aqui, então, os Velociraptors e também os Pax Cefalos. Liberar tudo agora. A gente pode liberar tudo mesmo, né? Vamos liberar só um Tiranossauro Rex aqui, por enquanto. Vamos lá. Aí, ó. Beleza. Mais batalhas aqui, então. Por enquanto, a gente já viu a maioria das animações. Assim como também a gente já viu todas as skins. Aqui o Velociraptor saindo. Tiranossauro lá gritando. Provavelmente o Tiranossauro vai tentar pegar um desses Euprocefalos. Acredito eu. Por enquanto, os Velociraptors estão aqui correndo, né? De boas. Daqui a pouco vai sair dali os nossos dinossaurinhos. Pax Cefalos. Olha aqui, ó. Os Velociraptors são sinistros, né? Tá, vamos dar uma olhada mais por cima aqui. Acho que vai sair agora, ó. Ah, não. Tiranossauro, por favor. Não pegue o Pax Cefalo. Será que é agora? Já, pá. Vamos ver as animações, então. A nova animação do Pax Cefalo versus o Velociraptor. Vamos lá, ele tá passeando aqui, ó. Chegou o outro ali também. É agora. Vamos ver como é que vai ser. Tô se encarando, os meninos. É agora. Cabeçada nele. Primeiro tomou uma mordida. Desviou pro ladinho. Beleza. Cabeçada nele. Curi. Deu no peito. Aí, ó. Mais uma. Ele foi pro lado. Mais uma cabeçada, será? Vamos ver. Ih, eu acho que vai acabar agora. Tomou uma mordida. Deixa eu ver. 1%. E já era, então. Mas olha que legal, ó. E ele tenta, mas, infelizmente... Nossa! Violento. Caraca. Totalmente violento, mas bem diferente a animação. Muito legal. Eu botei o Stigmolak aqui, pra vocês verem a luta com ele. Deixa eu ver o que tá acontecendo em volta. Tá, não tá acontecendo nada demais. Vamos ver o Stigmolak aqui, ó. Stigmolak. Desviando. Deu sua cabeçada no peito. Agora o Velociraptor vai se preparar pra dar mais um ataque. Mais um bote. Vamos lá. Enquanto isso, o Stigmolak tá calculando. Vê onde é que essa tá melhor. E aí? Toma. Mais uma no peito. Eita, essa deve ter doído. Aí, ó. Se preparando novamente. Será que ele vai dar mais um ataque? Ou será que o Velociraptor vai atacar dessa vez? O Stigmolak já atacou duas vezes, né? Tem isso. Aí, ó. É agora. Tomou uma mordida. Ih, rapá. 27%. Será que vai tomar outra? Ou será que vai dar uma cabeçada? Tomou outra. E perdemos aí o Stigmolak. Tomou uma. Vai tentar pegar. Mas não foi dessa vez. E já era completamente. O Velociraptor venceu. Vamos dar mais uma olhada aqui agora. Dessa vez, Alberto versus Alberto. E aí, Alberto? Vamos lutar assim mesmo? Eita. Aqui já tem um Alberto caído, ó. Provavelmente o Tiranossauro derrotou. Não, não, não. Foi o Eupolcéfalo que derrotou. Aqui eles vão lutar um contra o outro. Tiranossauro versus Eupolcéfalo. Vamos ver. 45%. Enquanto o Tiranossauro está 100%. Dá uma olhadinha. E aí? Qual é que é? Eu não acredito que o Tiranossauro Rex... Nossa, o Tiranossauro Rex pegou o outro Paxefalo. Não acredito. Mas vamos continuar observando aqui a batalha deles. 45% e 65%. E aí? Será que o Tiranossauro vai dar bom nessa? Será que ele vai perder? Mas eu acho que ele vai derrotar o Eupolcéfalo. Mas vamos observar. Ó, tá analisando. Toma uma mordida. E, de fato, ele derrotou o Eupolcéfalo aí. Eliminated. Aí, ó. Eliminado. Já era. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Era justamente para mostrar todas as skins. E também para mostrar, pelo menos, a maioria das animações novas que temos, principalmente do Paxefalo. Aqui eu coloquei uma coisinha bem legal da atualização também. Que você pode mudar o terreno. Que eu já havia falado isso antes, na verdade, nos outros vídeos. Mas aqui estamos, ó. Podemos modificar completamente aqui, ó. Completamente o terreno. Olha que legal. Bacana, né? Bom, também, em relação à minha opinião sobre a DLC. Ela é uma boa DLC. Embora ela seja meio carinha, uns R$28. Acredito que ela não vale muito a pena em questão da missão não ser uma coisa muito diferente. Você acaba fazendo a mesma coisa. Mas eu acho legal por ter três novos dinossauros, né? Mas se for por isso, as outras DLCs também têm. Então, acaba não sendo uma vantagem gastar R$28. Eu sugiro esperar uma promoção aí para comprá-lo. O que vocês acham também? Deixem aí sua opinião. E obrigado por tudo. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho